Robson Lima, Robson tá em todas aí, ó, grande Matheus, adubação foliar é bom pra melancia e você usa? Boa pergunta, tá, Robson? Seguinte, Robson, adubação foliar, cara, desde que usada da maneira correta, ela é excepcional, tá, especialmente pra quando a gente tá falando ali da nutrição dos micronutrientes, porque micronutrientes a planta precisa dele em dosagens pequenas, então a planta consegue absorver em uma quantidade que é ideal via sistema foliar. Agora, adubação dos macronutrientes ali, que são aqueles nutrientes que a planta precisa em grandes quantidades, ela é sempre, sempre, sempre complementar aquela adubação convencional, tá, porque a planta não tem condição de absorver os macronutrientes ali, tudo que ela precisa pela folha, então sempre que você for considerar uma adubação foliar, você precisa considerar ela como uma adubação complementar a sua nutrição. A hora que você entende isso aí, você começa a dominar bem a ferramenta, e quando você domina a ferramenta, você usa a ferramenta da melhor maneira possível na condução da sua lavoura, tá? Então, esse é que é o detalhe aí, então, Robson, o segredo aí, você me perguntou se funciona, você não tem a menor sombra de dúvida que funciona com muita eficiência, desde que você entenda que ela é complementar, se você quiser fazer a nutrição da sua planta toda via foliar, aí você vai ter um problemão e não vai funcionar, tá bom? Então, se não tiver ficado claro, Robson, manda pra gente nos comentários aí, que eu vou tentar passar esse ponto de vista meu aí, de uma forma um pouco mais didática aí, tá bom? Boa demais a pergunta, tá, Robson? Esse tema aí é recorrente aqui no canal, sempre tem gente me perguntando aí, e já vi produtor entrando em cada enrascada aí, acreditando nessas turmas aí, que vende milagre na internet aí, toma muito cuidado que essa turma aí, que fica vendendo facilidade na internet, que isso aí não existe não, tá bom? Roberico Anjos, mandou aqui pra mim uma consideração, na verdade, ó, pelo fato de ser usado nitrato de cálcio pra suprir a necessidade de cálcio, ele não vai reduzir o volume do nitrato de cálcio, uma vez que o nitrato de cálcio já possui nitrogênio na sua formulação. Pô, vamos lá, vamos entender esse contexto aqui, dessa pergunta do Roberico aqui, o Roberico tá falando aqui a respeito do manejo de nitrogênio aí na cultura da melancia, tá, turma? Isso aqui foi só pra contextualizar, pra todo mundo conseguir entender a pergunta dele. A pergunta dele faz bastante sentido, se a gente considerar o seguinte, o nitrato de cálcio, além dele fornecer ali cálcio, que se eu não me engano são 20% de cálcio, ele fornece também 15% de nitrogênio. Então é importante sim a gente considerar isso aí, tá, Roberico? Então, sempre quando você estiver montando o seu programa nutricional ali, é importante você considerar esse aporte de nitrogênio, que a gente tá fazendo ele ali por meio do nitrato de cálcio também, tá, ele precisa ser considerado, e até porque ele é uma fonte muito nobre de nitrogênio ali, e ele acaba disponibilizando a quantidade boa de nitrogênio ali, então a gente tem que estar atento com relação a esses 15% aí. Isso aí pode variar um pouquinho ali, tanto pra mais quanto pra menos aí, pessoal, dependendo aí de qual é o fabricante desse nitrato de cálcio aí, tá? Mas é bom contextualizar isso aí, faz todo sentido, tá, Roberico? Bom demais, boa demais a pergunta aí, tá bom? Lucas Balditti, ele mandou pra mim aqui o seguinte, ó, qual espaçamento devo utilizar na abóbora cabotear B8? E a cada quantos pés devo plantar a polinizadora, vou usar gotejamento. Lucas, excelente a pergunta aí, tá? A gente tá sempre respondendo pergunta a respeito do espaçamento aí, praticamente toda live aí, ó, dúvida de praticamente todo produtor. Agora, espaçamento é sempre importante a gente destacar sempre, tá? Isso vai variar muito de acordo com as suas condições de manejo, as suas condições locais de plantio aí, como que você vai conduzir a sua lavoura. Eu vou te dar um número médio aí que normalmente vai muito bem aí em grande parte do território nacional aí pra abóbora japonesa, que é o 3 para 1, 3 para 80 aí, tá? Vai bem demais e a B8 vai bem nesses espaçamentos aí. Aí o detalhe que você me perguntou também na mesma pergunta é com relação à polinizadora, tá? O que a gente tem aí, inclusive, em estudos acadêmicos aí, que a gente tem a melhor taxa de produtividade e polinização da abóbora plantada em consórcio ali, né, com a polinizadora, são em torno de 20% aí. Então, a cada quatro pés aí de uma abóbora japonesa, o ideal é você plantar um da abóbora polinizadora aí, tá bom? Deixa eu ver o nome aqui. É o Lucas Valdite, tá? Então, em média, esse aí que é o número ideal, tá, Lucas? 20% aí. É importante destacar também, tá, Lucas? Sempre quando a gente trabalha com a polinização aí, feita por polinizadoras, né, que é essa polinização aí natural, utilizando das abelhas aí, é importante destacar que a gente tá colocando outra abóbora ali, que teoricamente ela não é tão comercial, ela não tem o mesmo valor agregado da abóbora japonesa, em 20% da área. Então, a gente, em tese, a gente já tá diminuindo ali a capacidade produtiva ali em 20%. Então, isso aí é um ponto que a gente tem que tá atento também, tá, Lucas? Tem que tá ligado com relação a isso aí. Uma opção que você tem aí, se você trabalha com plantios pequenos aí, você precisa ter alta produtividade na cultura da abóbora japonesa, é justamente você tentar trabalhar aí com a polinização artificial ali, por meio de hormônio, tá? Funciona bem também e você não perde esses... Em tese, não é que você não perde, né, você potencializa, você ganha 20% a mais ali de área produtiva. Então, isso aí é um ponto de atenção pra áreas pequenas que costumam funcionar bem, tá? Avalia direitinho aí pra ver se faz sentido pra você aí. Tá bom, Lucas? Giovanni Santini tá em todas. Oi, Giovanni, como é que tá os plantios aí, meu caro? Manda pra gente aí depois, ó. Passar mata-capim select com a melancia, já com 5 quilos pode fazer mal? Olha só, ô, Giovanni, embora esses herbicidas sejam seletivos aí, é importante destacar sempre, tá, cara? Ele é um herbicida. Então, a utilização de herbicida ali, ainda que ele seja seletivo, ele pode causar uma fitointoxicação. Então, muita atenção e muito cuidado. O toque que eu vou te dar, aí se atenta pra ver se esse herbicida que você tá trabalhando aí tem registro pra cultura da melancia e trabalhar sempre com as dosagens, com as dosagens recomendadas de bula ali. Agora, um detalhe que é importante é o seguinte. Todos esses herbicidas seletivos, Giovanni, eles só funcionam pra pegar o capim ali quando ele tá na fase inicial dele ali. se você perder o prazo de aplicação e querer aplicar depois que o capim já tá grande, você vai praticamente desperdiçar esse produto que ele não vai ter eficiência e ainda correr o risco aí de ter uma fitointoxicação na sua melancia, tá? Então, muita atenção aí, tá, Giovanni? Não é que você não pode aplicar. Atenção com relação às dosagens pra ver se tem registro do produto que você tá trabalhando e se o capim que você precisa combater ali tá na fase ideal dele ali de aplicação desse tipo de produto, tá bom? Boa demais a pergunta, tá, Giovanni? Depois, se você tiver ficado com alguma dúvida, me chama no WhatsApp aí, no WhatsApp, que a gente pode trocar uma ideia a respeito do assunto aí também. Excelente pergunta também. J. Warley, ele mandou pra mim aqui o seguinte, ó. Quantas safras seguidas posso fazer na mesma área? Parabéns pelo canal. Jota, isso aí é o seguinte, tá? Quantas você quiser aí, na verdade, o que eu posso te falar aqui, né, cara? A área é sua, você vai poder plantar quantas vezes você quiser. Tecnicamente, não é o recomendado, tá? O que que eu posso te direcionar é o seguinte, sempre quando a gente vai trabalhando ali de forma consecutiva na mesma área ali, a gente acaba aumentando quase que exponencialmente as dificuldades que a gente vai ter. Tanto com manejo nutricional, manejo fitossanitário, principalmente com relação a pragas e doenças. Então, vai ficando cada vez mais difícil você controlar. A técnica que a gente tem, que funciona mais, e ela é mais sustentável mesmo, tanto financeiramente, ambientalmente, pra gente que é produtor, é a gente trabalhar com a rotação de cultura, tá? Então, sempre que a gente recomenda é fazer isso. Você fez o plantio da melancia ali, da abóbora, usando o manejo mais intensivo, que é esses manejos que a gente busca alta produtividade, sempre que você terminou aquele cultivo ali, o ideal é você fazer o plantio de uma outra variedade ali, que não seja uma variedade da mesma família ali. Então, fazer sempre a rotação de cultura é o melhor caminho aí. Você acaba tendo uma sustentabilidade maior no seu plantio aí, você acaba não judiando tanto do seu solo ali, você tem que primar pelo seu solo aí, porque o solo é o meio de vida do produtor aí, do produtor rural. Então, o maior patrimônio que o produtor tem é o solo dele. Então, ele tem que estar muito atento com relação ao manejo do solo, tá? Então, você pode fazer alguns plantios consecutivos aí. Sugiro não passar de dois até dois, dá para fazer numa boa, mas o ideal é sempre tentar rotacionar, fazer a rotação de cultura. Faz uma abóbora, faz um milho, volta com a melancia, volta com o milho, faz uma abóbora, vai fazendo dessa forma, que assim você acaba conseguindo ter mais eficiência no seu manejo produtivo, tá bom? Então, boa demais a pergunta também, tá? Ó, o meu amigo aqui, ó, o Tiago Tobias, mandou para mim aqui, ó. Acho que o Tiago até me mandou um zap hoje, tá? Não sei se é o mesmo o Tiago, não, mas eu acho que é. Lá do Rio Grande do Sul, não. Do Espírito Santo, Tiago Tobias. Quantas safras de abóbora consigo colher em um ano? Eita, parecida com a pergunta do nosso companheiro anterior aí. Uai, Tiago, depende do tanto de terra que você tem, do tanto de dinheiro, do tanto que você está disposto a trabalhar, né? Se você estiver falando na mesma área aí, a gente tem essa questão aí da rotação de cultura, né? Sempre que a gente trabalha de forma consecutiva na área, a gente tem cada vez mais dificuldades com os manejos, tanto de praga quanto doença. Então, se você estiver fazendo esses plantios aí, em áreas diferentes aí, você pode plantar no Brasil, com as condições que a gente tem, você pode plantar praticamente o ano inteiro aí. Então, esse é que é o ponto de atenção. O que você tem que estar realmente atento aí, é com o que eu vou dizer aqui, cara, com o... não está trabalhando essa... fazer esses plantios consecutivos na mesma área aí, e conseguir... você vai conseguir produzir o ano inteiro aí. Você não vai ter dificuldade, não. Desde que você tenha bastante disposição para trabalhar mesmo. Aqui, ó, Marcos Lúcio. Boa noite, Matheus. Devido ao frio intenso no sul, abóbora japonesa plantada agora tem... tem perspectiva de bons preços? Eita, olha só. Marcos, preço, cara... É sempre difícil de a gente falar, né, cara? É sempre uma incógnita, cara. Sempre tem surpresa, cara. Eu estou tarimbado nesse mercado. Eu tenho medo até de fazer qualquer tipo de especulação a respeito de preço. Vou te dar um número aqui, que ele é até bem interessante, ó. Na semana passada aí, ó, nós estava... tinha uma praça de comercialização da abóbora aí, Marcos. Da abóbora não, desculpa. Da melancia, que ela estava girando aí na casa de R$1,60 na roça. Hoje já tem produtor vendendo de R$0,30 a melancia na roça. Então, oscila demais e até leveando da parte da gente tentar fazer qualquer prognóstico aí de hortifruti de maneira geral, tá? Então, oscila muito, tanto pela parte de produção, que são os produtores, como pela parte também dos compradores, tá? Um detalhe que ela é interessante aqui, que, embora você tenha perguntado da abóbora, eu vou falar especialmente da melancia aqui, mercado de São Paulo, ele é o mercado que praticamente baliza o preço do mercado nacional ali. Então, no caso da melancia, às vezes um free intenso que a gente tem ali em São Paulo, derruba o preço da melancia praticamente em todo o país aí. Já vi isso acontecer aí diversas vezes. No caso da abóbora, também não é diferente. A questão aí que você está pontuando é realmente com relação a essa questão da dificuldade de produção. Então, você tem que entender que são diversos os fatores aí que podem interferir no preço. A tendência é que se tem essa turma do Rio Grande do Sul, que normalmente produz bastante abóbora, está pegando essa condição de frio aí, a tendência é que se tenha um pouco menos de fruta no mercado. Se tudo correr aí conforme o planejado ali e na época dessa mercadoria sair, o mercado de aquisição, que é o pessoal que compra, está o mercado aquecido, a tendência é que suba, né, cara, o preço. Mas não dá para reafirmar isso aí. O que vale destacar é que justamente aí a abóbora já está com um bom preço, né? Essa semana aí, o pessoal tem vendido aí abóbora na casa de R$2,50, R$2,60 colocado em São Paulo, né? Então, é um bom preço já. Para quem é produtor aí, sabe muito bem disso. Inclusive, eu vendi a minha aí há mais ou menos uns 40 dias atrás aí, a R$2,80. Então, o preço vem praticamente controlado aí há praticamente 40 dias aí. Espero que ele permaneça aí para ajudar os produtores aí, né, Marcos? Mas, muito difícil de fazer qualquer prognóstico aí. Seria leveando da minha parte falar contigo se vai estar bom o preço. Se eu soubesse, meu amigo, eu plantava sempre na época que o preço está bom. Quem me dera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí